que ele tinha, o poder de diretor, pra tentar conseguir o que ele queria com ela e ela recusava todas as vezes e, segundo ela, isso causava uma frustração no cara e ele ficava cada vez mais irritado e mexia ali os pauzinhos pra tentar prejudicar ela. Então ela disse que não só fisicamente foi prejudicada, como também psicologicamente falando. Pra vocês terem uma ideia, a HBO junto com a BBC fizeram um filme direto pra televisão, mas super bem produzido, contando essa história dos bastidores. Esse filme chama The Girl, de 2012, você pode conferir. Claro que esse filme tem uma perspectiva da Tippi Hendren, da atriz, e esse filme mostra, eu diria, um Alfred Hitchcock mais implacável. Um cara que realmente é quase ali uma espécie de predador e que tava louco.